Vou tentar soltar um pouco já, antes de pertumbar, porque às vezes tem umas partes que ficam um pouco grudadas, e agora já solto, e assim que coloca tem que ser razoavelmente rápido para não escorregar muito. Aqui é para colocar mais farinha, e dá para molhar a lâmina também, vou molhar um pouco a lâmina, agora vou fazer um corte, corte é importante fazer de uma vez só, para não ficar encerrando, vou dar a entrada aqui, e a massa já permitiu bastante, eu fiz um pouco angulado, e bastante fundo, para poder abrir bem. A panela, uma cor bonita, uma abertura boa também, tem o desenho, o cesto, abriu bem aqui. Como falei, quando não tem farinha, e a massa é mais temperatura de ambiente, fica mais difícil fazer esse corte. Vocês vão ver, a outra massa que está na geladeira vai ficar bem mais fácil, fica mais firme, se conseguir uma corte mais reta, mais bonita. Eu tenho aqui, essas partes meio onduladas aqui. Tchau. 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 Tchau.